Já faz tempo, mas não esqueci como foi que vivi a minha mocidade Esse tempo era tão diferente, digo francamente, ainda sinto saudade As meninas brincavam de roda, eu cantava a moda raiz de verdade Eu era tão jovem e nunca esperava que um dia acabava a nossa liberdade A geração de alguns anos atrás